Tudo bem, Jéssica? Agora tá bem. Agora tá tudo certo. Tá viva, tá bem, eu diria aí. Tô viva, fui resgatada, né, tô aqui. Por que você foi se meter no Sudão? Eu decidi, tava ali querendo fazer algo sobre zona de conflito, e eu sempre fui muito encantada com a África. E no continente africano existem várias opções, fiz uma busca muito rebuscada pra saber pra onde eu iria, eu joguei no Google. É, claro, aí sim. E ali eu encontrei o Sudão, apareceu o Sudão, de repente quando apareceu o Sudão, apareceu uma mensagem de alerta, dizendo, alerta, viajar para o Sudão não é considerado seguro. Às vezes é legal ouvir esses alertas, sabia? É bacana, né? Mas eu ouvi, porque duas guerras civis em curso e grupos extremistas sequestrando e atacando os visitantes são razões suficientes para não se recomendarem viagens que não sejam absolutamente necessárias. É, realmente, pra você falar assim, tô precisando viajar, onde é que tem um grupo extremista em uma guerra civil? Duas, né? Exatamente isso. Eu falei, cara, que massa! Que massa! É pra lá que eu vou! É a cabeça do jornalista, é assim. Exatamente. É o cara que tá correndo, né? Tá todo mundo correndo e ele tá indo na direção contrária. É, aquele filme de zumbi que tá todo mundo em trânsito fugindo e tem um indo em direção ao zumbi. Era você. Essa era eu. Essa era eu. Fui eu, Deus, a mochila e as muletas. Mas, na verdade, por conta de logística, eu pousei primeiro na Etiópia, cheguei na Etiópia. E na Etiópia tinham ali os campos de refugiados, né? Que os sudaneses fugiam do Sudão e iam pra Etiópia, o país vizinho mais próximo, mais fácil. Nem os sudaneses queriam estar no Sudão, mas você queria ir pro Sudão. Eu queria. E aí eu conheci algumas pessoas ali e mais do que isso, eu falei, gente, por que que é proibido? Por que que não pode? Quero saber o que que tem lá. Fui ali pra zona um pouco mais ao sul, queria entrar logo no estado chamado Nilo Azul. Nilo Azul. Nilo Azul é um dos estados mais conflituosos do mundo. Na época que eu estive ali, era considerado, inclusive, mais perigoso do que a faixa de Gaza. Quero saber o que tem ali. Só. É. E aí que fiz? Entrei numa vãzinha com todo mundo ali, porque tem um comércio ali, entre a fronteira, tô saindo do campo de refugiados, entrei numa vã, como uma cidadã comum ali, levou pro Sudão. Só que eu era ali a única pessoa de pele mais clara, sem véu, e na estrada tem vários checkpoints policiais, os pontos de fiscalização. De longe me viram para essa vã. Menina, pra onde você vai? Eu respondi, como quem vai ali na padaria? Ah, vou ali no Sudão, já volto. Vou ao Sudão, vou dar um pulo no Sudão. Ah, o policial olhou pra mim e falou, meu amor, é claro que você não vai, pode descer, vamos fazer aí, pegar o meu passaporte. E estavam querendo descobrir justamente se eu era jornalista. Porque já se sabe, ali é uma zona proibida pra estrangeiros, principalmente pra jornalistas. Claro. E ali, fui barrada, a vã seguiu, fiquei na delegacia. Fiquei, fiquei na delegacia no meio ali. Isso, esse meio, só pra entender, ainda era Etiópia ou já era Sudão? Ainda era Etiópia. É o que eu queria saber, já era Sudão ou ainda era Etiópia? Era, antes de chegar na fronteira, faltava um pouquinho, eu tava quase, faltou pouco. E ali, fiquei na delegacia respondendo a várias questões, fiquei detida, e aí veio essa coisa de, ai, coitadinha, ela tem uma deficiência. E eu sempre briguei muito com isso, mas eu peguei e falei, é, coitadinha de mim. É, você fez, ai, estão todos te vi. Ah, não. Pedi perdão pra todas as brigas, pra todas as pessoas com deficiência deste país, desse mundo, mas falei, é, vamos embarcar nessa, que às vezes se escola. E aí, meio que colou, porque eles falaram, eu precisava ficar detida ali e dormir na delegacia. E eles ficaram com dozinha de mim, e falaram, coitadinha, coitadinha, é muito difícil, não dá. E aí, eles deixaram eu dormir numa pousadinha em frente à delegacia. Que gostoso. No dia seguinte, mais perguntas, mais todo o inquérito ali. E aí, eles me fizeram prometer que eles me liberariam, mas eu precisaria prometer que eu nunca mais colocaria nem os pés, nem as minhas muletas ali naquele lugar de novo. Aí eu falei, ó, por aqui não, mas tem uma outra fronteira que eu posso tentar passar. Essa lição, ela não aprendeu. Você continuava querendo ir pro Sudão. Pro Sudão. Falei, ó, existe um outro caminho, é mais longo, mas ele existe. Vamos sentar. Fui pela fronteira norte. Passei pela fronteira norte porque é mais tranquila. Entrou no Sudão. Entrei no Sudão. Isso aqui, qual que é o problema ali? É um país bem conturbado, politicamente. Tô achando, sabia engraçado. Tô sentindo. E principalmente pra mulheres porque mulher ali não é de bom tom que ela ande sem véu e não é de bom tom que ela ande desacompanhada de um homem. Não é de bom tom estar no Sudão. E aí eu peguei ali um ônibus, só que o que era o problema? Eu não tinha um véu, mas eu tinha uma canga colorida que eu comprei aqui no Rio. Uma canga? Com Cristo Redentor pintado. Ah, ótimo. Colorido com o motivo do Romero Brito. Sabe aquele colorido do Romero Brito? Essa era a minha canga. Eu me enrolei nela, fingi que era muçulmana. Ah, dá pra ver. O Cristo do Romero Brito, eu sou muçulmana. Totalmente muçulmana. Era o meu véu. E ali eu conheci também, eu tava tentando conhecer algumas ONGs, conheci em um orfanato um rapaz, um homem já, um homem mais velho, que se prontificou a fingir que era meu marido. Eu falei, pronto, eu tenho um marido. Pronto. E agora você tá enganando as autoridades do Sudão. Foi. Neto, não tem uma compreensão só se você assassinou o presidente do Sudão. Não, a gente não chegou nessa parte, mas de fato... E o Nilo Azul? Cheguei no Nilo Azul. Chegou? Cheguei. Com o seu marido? Com o meu marido e com o meu véu. Fomos até o Nilo Azul, passei em todas as fiscalizações ali, maravilhosa. Cheguei, o quê? Já a fim do dia precisava de um hotel. Cheguei no hotel, me perguntaram, cadê a sua autorização expressa do governo sudanês para estar aqui? E eu falava, rapaz, era sobre isso mesmo que eu queria falar contigo, que eu não tenho, sei não. Não tenho. E aí, de novo, a gente tentando ver como fazia o cara ligando o gerente do hotel, ligando pro oficial de segurança ali da cidade pra saber o que faz com essa menina perdida ali. Teu marido já se deu embora. O combinado é que ele iria embora no dia seguinte, ele foi. E aí, o meu acordo com o gerente do hotel era, você pode dormir aqui, coitadinha, mas amanhã de manhã, assim que o galo cantar, o oficial de segurança vai vir falar com você. Eu falei, bobinho, eu saio antes do galo cantar. Olha que tática. E aí, meu marido foi embora e eu saí pela rua. Meu marido foi embora. Saiu pela rua, chamando pouca atenção. Nilo Azul, 4 da manhã. Chamando pouquíssima atenção, uma mulher branca de muleta com o Romero Brito. E só o que aconteceu? Ali, estava um pouco quente, você imagina que é o Leão no deserto, e eu peguei 52 graus de temperatura. Aquele calor que faz você se sentir mal. a borracha da muleta começou a derreter. Não. Nossa. E eu fiquei andando ferro puro aqui. Isso é horrível. E aí, o que aconteceu? Precisei, já passando mal, falei, cara, vou ter que voltar para o hotel. Quando eu voltei para o hotel, quem estava bonitão me esperando? O oficial. O oficial de segurança. Resumindo a nossa conversa, falou, ou você vai embora, ou você vai presa. Só que o que era o meu problema? Como eu passei mal, eu peguei várias histórias interessantíssimas, mas eu não tinha uma prova, porque eu não tinha feito fotografias. E eu pensei, eu venho para cá, vou contar para esse Brasil, venho falar com o Porchat, como é que eu vou provar? O Porchat vai falar assim, quero ver, não tem, eu vou falar, é mentira tua. Exato, eu não tinha como provar. E aí, o oficial de segurança me deu uma deixa, ele falou, eu vou ali pegar um documentinho para você assinar, já volto, fica aí. Eu falei, cara, agora é minha hora. Peguei, chamei um tuk-tuk. Sim, aqueles... Aquele veículo de altíssima tecnologia para você andar ali na África, Ásia, né? É, que é um piquititico que tem, que é quase uma moto, só que com... Uma moto com um banquinho que cabe mais gente. Exatamente. Mais ou menos mais 20 pessoas, dependendo de onde você estiver. E ali, eu coloquei, peguei minha mochila, deixei a câmera em cima ali, no jeito. Falei, olha, eu vou para a rodoviária, vou embora, mas no caminho eu vou fazer as fotos. Fotinhas. Fotinhas. E foi assim que eu fiz uma das poucas fotos que existem daquela região, no mundo. Não é que ela está falando assim, ah, poucas fotos que a gente tem. é que é no mundo. Que se tem. Que se tem. Que se tem no mundo, e a gente tem essas fotos. A gente tem essas fotos. Isso aí são elas. Caramba. isso é ela ali no meio da rua, né? Eu passando ali, indo para a rodoviária e eu fui clicando. Tirou isso aí, elas carregando. Eu dei bastante trabalho ali, na verdade. Realmente, tem mais a próxima. Tem mais ali. Isso era o centro da cidade, da capital do Nilo Azul, bombando. Lindo, hein? Isso, Nilo Azul, quer dizer, você foi para ver essa arquitetura bacana? E isso aí é uma foto, são fotos dos policiais mandando eu não tirar foto. Perfeito. É. Caraca, dá um enredo isso aí, cara. Tanto dá um enredo que eu publiquei um livro com essa história. E aí, meu joelhão. Esse aqui. Exatamente. Com fotos, inclusive. Com fotos, porque, né, precisamos provar. É, fotos do Sudão aqui, olha que loucura. Exatamente. Quer dizer, a sua maluquice. Rendeu, menino. Rendeu o livro, rendeu você, foi uma das pouquíssimas pessoas da história, da humanidade. Você sabe que me ligaram de organizações internacionais perguntando como você conseguiu. Ela falou com um jeitinho, casada. e azei com o Iarra. Que azei com o Iarra. Exato. E esse livro é meu ou eu vou bem seu? Esse livro é seu, por favor. Ah, sim, que é bom. Olha que loucura. que absurdo. As fotos do Sudão que o mundo inteiro tem são tiradas por uma maluca de pedra. Vamos fazer esse enredo, hein? Dá pra fazer um enredo, Enredo Nilo Azul. Nilo Azul. Dá uma bela canção. Passando em general, você vai ver. Nilo Azul no Sudão do Sul Iarriá marido que eu aluguei e semei pra conquistar no hotel todo mundo me prendia e na delegacia eu passei o dia deixa eu ir pra lá. Dá pra fazer um enredo. Sensacional. Vamos fazer, vamos fazer um enredo. Bom demais. Ah, maravilha. Cara, a gente era uma maluca. Não é doido isso? Louco, hein? Você se comunicava ali em inglês com eles? Eles falam inglês tranquilamente? Às vezes era gestos. Seria mímicas. Mímicas. E eu tinha pegado um pouquinho do árabe ali e eu aprendi um trechão do Alcorão pra fazer uma moral com a galera. Boa. Porque com a gente não sabendo se comunicar pode dar problema mesmo. Claro. Às vezes uma troca da tradução confunde todo mundo. Não é não, Fabiana? Meu Deus. Como é que você tá? Que vai, meu Deus. Certo? Fabiana, onde é que você tá? Vem. Essa história aconteceu comigo na Inglaterra. Na Inglaterra. Isso lá pelos anos 90, eu bem jovem. Eu trabalhava na Oxford Street, que é uma rua bastante movimentada, numa loja de departamentos. E daí, o que que aconteceu? Eu tinha um amigo muito querido que era de Angola. E a gente conversava muito, né? Imagina, na Inglaterra há tantos anos. Encontrei alguém que falasse português. Só que, como eu disse, isso era anos 90. E naquela época tinha muita questão do ira, questão do terrorismo, aquela coisa toda. E esse meu amigo tinha uma questão, né? Que... Isso é uma maravilha. A de dizer a mais. Pra comediante, essa história é um sonho. É. E esse meu amigo, que eu gostava muito... Angolano. Angolano, então. Ele... Eu tinha uma questão com o nome dele, porque o nome dele era Fuder. Isso aí já é uma beleza. É, o nome dele era Fuder. Isso era o sobrenome ou era o nome dele? Não, era o nome dele. Mas era o nome do crachá dele. O crachá dele era de Fuder. E você gosta de Fuder? Ele só não... Ele não pode trabalhar em sex shop, né? Fuder. Gostava, ainda gosto. Ainda gosto. Ele tá vivo. Então, só que aí, como tinha essa questão do terrorismo, essa coisa toda, todos os funcionários eram treinados pra situações de emergência. Fuder, inclusive. Fuder também. E daí, era o seguinte, se a gente escutasse no alto falante a mensagem, senhora Florence Nightingale, vá à recepção. Isso queria dizer, isso era um sinal profissional. Ah, era um código. Era um código pra que os funcionários, já todo mundo treinado, tinha que ter muita calma nessa hora, tinha que agir com muita rapidez, mas com calma, tirar os clientes, fechar o caixa, tirar os clientes pela porta da frente e sair pela porta de trás, que tinha um ponto de encontro onde iam contar as pessoas. Só que aí, nesse determinado dia, fuder o meu amigo, passou por mim e disse assim, ah, Fabiana, hoje a gente não vai poder conversar, porque eu vou trabalhar lá no subsolo, no basement. Isso, fuder. Isso, fuder. Foi trabalhar lá no subsolo. No subsolo. Ele passou por mim e disse, hoje a gente nem vai poder conversar, que eram dois andares abaixo. Aí disse, ah, beleza, tudo bem. Isso que aí, nesse dia, nunca tinha acontecido. O áudio passou e disse, senhora Florence Nightingale, vá à recepção. Ou seja, algum ato terrorista dava para acontecer. É, suspeita de bomba. Então, o que é que aconteceu? Calma, tinha que ter calma, tira os clientes, tira todo mundo, olha os provadores, fecha o caixa e vai para... No ponto de encontro. No ponto de encontro. Só que aí, eu me lembrei que o meu amigo estava no subsolo. Fuder, isso é importante a gente salvar. Pois é. Só que lá embaixo, não tinha o alto-falante. Ah, no subsolo. Não tinha subsolo, não tinha. E aí, me deu um pânico. E eu fechei, tirei todo mundo, fechei e desci dois andares. E aí, no que eu desci dois andares, estou eu assim, me pego assim, gritando, fuder, fuder, sai daí que tu vai se fuder, fuder, tu vai se fuder. E assim, eu gritava muito, assim, muito ridículo. Você exorcizou o seu medo de falar o nome dele. O que eu não falei, nesse humano, eu falei naqueles dois andares para baixo. É assim, fuder, tu vai se fuder, fuder, sai daí, tu vai se fuder. Só que aí, o que aconteceu? Eu desci, e quando chegou no basement, no subsolo, eu olhei assim, não vi, ele era um rapaz bastante alto, eu não vi, disse ele, não vi ninguém, e subi de volta, né? Quando chegou na porta da saída, estava a gerente, a gerente estava contando as pessoas. E aí, ela disse assim, ela disse, Fabiana, você ainda está aqui? Só que aí, Fábio, você sabe que nome não se traduz, mas ali no nervoso, eu cheguei, fuck, 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 fuck is there, fuck. E assim, você não pode fazer isso. Fuck is there, fuck is there, você tentou dizer, pará que o fuder estava lá embaixo, só que você falava, fuck, tá lembrando, fuck is there, fuck is there. Fuck is there. E assim, ela ficou com muita raiva, ela falou, Fabiana, o que é isso? Saia! Ela falando inglês. E ela é inglês, ela é inglês, ela dizendo, o que é isso? Saia, isso não é hora pra palavrão. E eu, fuck, fuck is there, o fuder está ali, isso aqui. Não foi legal. E aí eu voltei pro ponto de encontro, e assim, como eu disse, ele era um rapaz bem alto, e eu já o vi assim, bem de longe. O fuder estava vivo. O fuder estava vivo. E aí, quando ele me viu assim, já de longe, assim, quando eu o vi, né, cheguei lá, fui uma das últimas a chegar no ponto de encontro, e ele, calmo, sereno, assim, bem sereno, ele ainda olhou assim pra mim e disse, mas estás agitada? E assim, e no final, o que é que aconteceu? A gerência me chamou, eu não perdi o emprego, mas eu perdi, assim, toda a credibilidade, porque a pessoa passa por um treinamento, e pra aprender a exercitar calma num momento de emergência, e tá chamando palavrão, Fug, 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 Fug. E fuder, vocês mantiveram contato, não? Não, não. Às vezes a gente deixa de fuder também, porque dá trabalho, né? É, é. Pois é, mas foi isso, entre humilhados e vivos, salvaram-se todos. E fuderam, inclusive. Obrigado.